Dia a dia contouza, devocional diário 7 de janeiro, riquezas da graça. Deus, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1, 12. Você ficaria chocado se eu ousasse dizer que o Deus vivo não fez nada em seu universo desassociado de Jesus Cristo? Os cristãos parecem estar, infortunadamente, inconscientes do significado pleno e da proporção da graça de Deus. Por que questionaríamos a provisão de Deus se o Espírito Santo nos diz, por meio do apóstolo João, que o verbo que se tornou carne é cheio de graça e verdade? Irmãos, as estrelas em seus cursos, os sapos que coacham as margens dos lagos, os anjos no céu e os homens e mulheres na terra, todos vieram da fonte que chamamos de verbo eterno. No livro de Apocalipse, João dá testemunho de todo o universo unindo-se para dar louvor ao Cordeiro que foi morto. Debaixo da terra, na terra e acima dela, João ouviu criaturas louvando a Jesus Cristo, Sim, todos unidos em um grande coro, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Sim, certamente todo o universo é beneficiado pela rica graça de Deus em Jesus Cristo. Senhor, louvo teu nome, somente tu és digno de toda a minha adoração. Ajuda-me a caminhar honestamente hoje como testemunho de tua presença em minha vida. Amém.